Quero beijar-te as mãos, minha querida Senta junto de mim, vem por favor És o maior elevo da minha vida És o replorir do meu amor Sinto nesta ansiedade que minha alma invade, que me faz sofrer A luz de um divinal querer, eterna glória de viver Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo para te adorar Será um mundo de esplendor, o nosso amor Sinto nesta ansiedade que minha alma invade, que me faz sofrer A luz de um divinal querer, eterna glória de viver Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo para te adorar Será um mundo de esplendor, o nosso amor Quero beijar-te as mãos, minha querida Senta junto de mim, vem por favor És o maior elevo da minha vida És o replorir do meu amor Sinto nesta ansiedade que minha alma invade, que me faz sofrer Sinto nesta ansiedade que minha alma invade, que me faz sofrer A luz de um divinal querer, eterna glória de viver Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo para te adorar Será um mundo de esplendor, o nosso amor Amor, nosso amor